Este ano é o ano das grandes, este ano eu vou ver a salvação da minha família, este ano eu vou me fortalecer espiritualmente, este ano a minha vida financeira vai mudar, este ano eu vou pagar com a roça. Ei, dá um burro nessa pedra aí, o que vai acontecer? A pedra vai machucar? Por que ele não vai machucar a pedra, doutor Amos? Assim você tem que entrar o ano, filho, escute o que eu vou dizer para você, levante uma das mãos que eu já vou profetizar, pode até tentar te bater, pode até tentar te machucar, mas quem tentar te machucar vai ficar machucado, porque você está nesse mundo, filhos. Independente se você tem dúvidas, independente se nada deu certo até ontem, ou nada aconteceu de bom hoje, Deus te trouxe este lugar para dizer, eu tenho um sonho para a sua vida. Perante! 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 Legenda por Sônia Ruberti